Olá pessoal, eu ia escrever, mas a história ia ficar muito longa, então eu resolvi gravar um vídeo. É uma experiência, eu como uma jovem senhora tenho algumas experiências para passar para as mães mais novas como mãe e com crianças, então eu estou gravando esse vídeo. No dia 12 de maio eu descobri que estava com Covid, mas isso é uma outra história que eu também pretendo gravar um vídeo para contar a minha experiência para vocês. E no dia 13 de maio era aniversário da minha pequenininha, a Lini Gabriele, ela estava completando 4 anos e como toda criança adora uma festinha de aniversário, ela já vinha sonhando com aniversário faz algum tempo. E eu ia comemorar no dia 11, no sábado, antes, para todos os meus filhos estarem presentes, mas não foi possível, então eu adiei e daí dia 12 descobri que já estava com Covid, fui para Curitiba, fiquei em isolamento, então não foi possível comemorar o aniversário dela. E agora dia 23 de junho, nós estávamos olhando algumas fotos, eu gosto sempre de revelar as fotos e guardar nos álbuns, para não se perder, porque na internet a gente sabe que perde muita coisa, eu estava organizando e ela viu uma foto do aniversário da Isabelle e falou, nossa, olha a foto do meu aniversário. Aí eu falei, não filha, essa foto não é do teu aniversário, essa foto é do aniversário da Isabelle, olha aqui o bolo da Isabelle, olha a Isabelle soprando a velhinha. Mas tá, eu achei que não ia ter consequência nenhuma, né? Daí ela falou assim, mas e o meu aniversário, cadê a foto? Aí eu falei, não, no teu aniversário a gente não fez, porque a mamãe ficou doente e não foi possível, então o teu aniversário tem foto só dos anteriores, de quatro anos não tem. E continuei arrumando as fotos e escutei ela cantando na sala, quietinha, resmungando, aí fui ver o que ela estava fazendo, porque todos nós sabemos que criança não pode deixar quieta, né? Ficou meio distante, já tem que ver o que está acontecendo. E ela estava cantando aquela musiquinha da Marcha e do Urso e chorando, gente, chorando, olhando a foto da Isabelle e cantando, parabéns para mim, parabéns para mim. Nossa, mas aquilo cortou meu coração, foi assim lá, né? No âmago, né? Da minha alma. E daí eu falei, não, filha, prometo para você que eu vou fazer teu aniversário, mesmo que já passou. E ela, você não vai esquecer de novo? Eu falei, não, a mamãe não vai esquecer, prometo. E no outro dia mesmo, já bem cedo, já liguei, né? Para as minhas confeiteiras favoritas, né? E encomendei o bolo, encomendei os salgadinhos e, nossa, e daí já tinha tudo em casa, né? Que eu ia fazer a festa no dia 11, não foi possível, eu já tinha todos os balões, inclusive a velhinha dela e tudo, né? Aí, como era uma terça-feira, o meu marido falou, mas festa, terça-feira? Eu falei, terça-feira, hoje é dia de festa. Vamos fazer o aniversário da Gabi. E fiz, e nossa, a menina ficou muito feliz, todo mundo feliz, comemoramos bastante. E aí, guardei, né? Vou fazer, tô fazendo um videozinho para pôr as lembranças dela, né? Para ela ver quando ela crescer e espero que ela me veja também. E é isso. Então, a lição que eu deixo com isso é que a gente tem que comemorar. Tem que comemorar, por mais simples que seja, tem que... Não pode deixar passar em branco a festinha de uma criança, porque fica marcado, né? Eu achei que ela nem ia se importar. E tá aí, ela se recolheu no cantinho dela e chorou. E sorte que eu vi, porque eu acho que ia ficar marcado para a vida inteira. E então, agora não, agora ela tá super feliz. Só fala do aniversário dela. Um beijo para todos vocês. Olha só como demora para o ano completar Outro bolo bem bonito e a criança vai cantar Essa música bonita do meu aniversário Isso não tem todos os dias com um propósito final É tempo de planejar Com amigos festejar Abrimos os presentes E cantamos bem contentes Você não se esqueceu? Todos se lembram do meu aniversário Amanhã, amanhã, amanhã é o aniversário Um beijo para o meu aniversário Um beijo para o meu aniversário O amor é um beijo para o meu aniversário Seria muito divertido Moedas Mas você já vai comer, Gabi? Deixa pra outro dia Você acabou de participar da festa Olha, já tem essas moedas Parece ouro Pensando em essas moedas De ouro de verdade Eu vou ficar rica A gente vai ficar rica Olha, não sente isso Tá, agora dê tchau pra mim Tchau Que bonita do meu aniversário Parabéns para mim Parabéns para mim Parabéns Parabéns, parabéns Para mim Isso não tem todos os dias Com um propósito final É tempo de planejar Com amigos festejar Abrimos os presentes E cantamos bem contentes Parabéns para você Você não se esqueceu? Todos se lembram, não é? Amanhã, amanhã Amanhã é o meu aniversário Seria muito divertido Todos serem bons amigos Ter alguém sempre por perto Para juntos celebrar E com muita alegria Vamos juntos celebrar Parabéns para você Isso não tem todos os dias Com um propósito final É tempo de planejar Com amigos festejar Abrimos os presentes E cantamos bem contentes Parabéns para você Você não se esqueceu? Todos se lembram, não é? Amanhã, amanhã Amanhã é o meu aniversário Seria muito divertido Todos serem bons amigos Ter alguém sempre por perto Para juntos celebrar E com muita alegria Vamos juntos celebrar Parabéns para você Parabéns para mim Parabéns aos meus amigos E a todos aqui